Fala galera que segue aí o Confia no Doc, mais um Doc Responde na área, selecionamos 5 perguntas e a gente vai respondendo aqui pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e deixa teus comentários aí, tuas perguntas, que a gente vai escolhendo, selecionando e respondendo. Então vambora, vamos pra primeira pergunta, pergunta da Clara Soares. Então, o que seca a barriga é cardio e alimentação. O estano e a oxandrolona, eles aceleram o processo de lipólise, que é a quebra da célula de gordura, então ele te facilita aumentar a oxidação de gordura, a queima de gordura, mas a partir do treino e do exercício físico. Então é como se fosse uma arma pra você ir pra guerra, mas se você ficar em casa sentado com a arma no colo, não tem guerra, ela não serve pra nada. Agora são dois DHTs, vai poder misturar? Poder, pode, mas qual é o treino dela? Qual é a dieta dela? Qual é o cardio? Em que zona que ela tá realizando esse cardio? Quanto tempo que ela faz? Há quanto tempo ela treina? Ela usa anticoncepcional? Não usa? Então tem várias outras questões que são tão importantes quanto essa do se seca a barriga ou não. Se a gente pensar também, se eu puder te dar um dado pra secar a barriga, na hora de fazer o cálculo da tua dieta, é importante ter um déficit calórico, ou seja, gastar mais e consumir menos, e a quantidade de gordura pode gerar ali entre 0,8 a 1 grama de gordura por quilograma de peso corporal, pra que a gente não fique com essa gordura muito alta. Uma vez que a gente sabe que gordura, quando tá alto, deixa aquela pele grossa, né? A galera fica ali puxando a pele quando tá tomando um GH ou quando tá muito seco. Se a gordura começar a bater mais de 1 grama, não vai dar certo não, hein? Segunda pergunta da Lady Old School. Segunda pergunta de mulher. As mulheres estão participando. Depois da oxandrolona, por 9 semanas com desmame, vale a pena tomar um tribulus? Valer, no caso de mulheres, até vale. A diferença é que é como se você estivesse com um carro turbo e depois você pegar um kit gás. Ele vai continuar te levando pra todos os lugares, com menos potência, mais conforto. Você continua se movimentando. Então, provavelmente, nessas 9 semanas que você usou a oxandrolona, você deve ter sentido um aumento de força, um aumento de... A melhora da recuperação muscular. Quando você tira ela e você troca pelo tribulus, que não é tão potente, você sente uma diferença. Mas o tribulus pra mulher dá uma ajudada aí também nessa questão da força e do desempenho atlético e físico. Pode sentir também uma baixa de libido, de repente, na troca pra tribulus. Embora o tribulus ajude pra mulher, né? O homem, a questão de libido já não funciona tanto. Mas também pode sentir uma baixa de libido aí. E aí, tu tava ali, dadeira, né? Dando igual chu na serra. Enquanto tava usando a oxandrolona, agora já tá mais... Mas o Tereza de Calcutá, mas tudo bem, conversa com teu marido, teu namorado ou com tua namorada. Terceira pergunta, pergunta do Danilo Imita. Underline Imita. Quero ser mais alto. Como faço pra ciclar GH? Ó, eu sinto muito te dizer que depois que a epífise óssea fecha, e geralmente isso acontece por volta aos 16, 17, no máximo 18 anos, não tem como você ficar mais alto. Então, você pode ciclar o GH na dose se você quiser, que se você já passou dessa idade e teu osso já fechou, esqueça. O máximo que você vai ter que fazer é aquela cirurgia que os chineses fazem, que corta o osso, afasta e vai deixando crescer a matriz óssea de novo ali. Ó, loucura. Por regeneração. Pra tu crescer em meio centímetro, um no máximo, aí tem que ver, se você quer cortar as pernas vai ficar mais alto. Agora, o GH nesse caso aí não vai te ajudar muito, não. Compra uma butina daquela do Zezé de Camargo, que tem os dois palmos de... É, tem uns saltinhos assim. Tem uns amigos que são palestrantes, que eles usam, né? Uns saltinhos assim, fica bonitinho, cara. Cicla o Zebu com o Nauru, vai ciclando aí o... Nem der época dele, nem der época dele. Ah, sei lá, pô. Tá, mas fala aí. O cara fez o uso dentro da fase ali onde a epífise dele ainda tá aberta. O osso tá disponível pra crescimento. Ele vai crescer além do que a genética dele determina? A ideia do tratamento é essa. É você pegar uma criança que tem baixa estatura, que ela não tá desenvolvendo a idade óssea, que ela não tá crescendo. Você entra com o GH pra poder aumentar a estatura dessa criança. Existe um cálculo pediátrico que você pega a altura do pai, a altura da mãe e o coeficiente que você faz as contas. Você pega uma estimativa do quanto que essa criança poderá atingir. Quando você entra com o cálculo do GH, de acordo com o peso da criança, com a idade, etc., você consegue aumentar o crescimento dela. Não dá pra dizer, ela vai crescer mais 10 centímetros, 5, 3. Mas a tendência é ela aumentar. É, aumentar a estatura. Vamos para a quarta pergunta. Aqui está, Torres24. Doutores, o recomendado de ingestão de água seria de 30 a 50 ml por quilo corporal, certo? Quem tem apenas um rim, o cálculo para esse paciente seria o mesmo? Boa pergunta. O cálculo varia entre 30 a 50 ml, sim. E a gente não se faz um cálculo diferente para quem só tem um rim. O rim, ele consegue muito bem se adaptar à falta do outro. Então, não há necessidade de calcular, fazer um cálculo, ter protocolos diferentes na ingestão de água para o cara que é monorrim. Monorrim? O cara é monorrim, não é? Se tu tem uma bola, tem o quê? Monobol, é. Então, porra. Quinta e última pergunta, mais uma menina, M. Maria Nalli. É possível algum ciclo feminino sem ficar com clitóris e com a pele muito ferrada? Oxandrolona bem baixa, por exemplo? A oxandrolona, ela pode alterar a oleosidade de pele. Pode acontecer de deixar a pele com acne, foliculite, outras alterações assim. Mas o clitóris não é comum da oxandrolona mexer nisso. Tem que usar uma dose muito alta por muito tempo. É mais fácil você ter alterações aí com clitóris e pelos e barba e etc. Quando usa bases de testosterona. Então, a oxandrolona por ser um DHT e ter a história do DHT virilizar. Mas, quando você usa uma testosterona, uma oxandrolona em uma dose mais baixa, não é comum a mulher reclamar do aumento de clitóris, não. E se acontecer, é um ponto fora da curva. Porém, quando você pensa num duratestona, um deposterona para a mulher, dependendo da dose, vai dar problema em pouco tempo, inclusive. Então, a gente vai encerrando por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta, manda aqui nos comentários, mas manda com a hashtag DocResponde, certo? Falei certo? É isso. E de resto, você já sabe. Tá com dúvida? A gente tira. Tchau. 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 Obrigado.